O caso de dois homens que trocaram socos em uma das mais movimentadas avenidas de Porto Belo foi solucionado. O motivo da desavença seria uma brincadeira ocorrida na praia durante o último domingo. De acordo com a polícia militar, os dois envolvidos eram amigos e aproveitavam o dia com suas famílias. Em determinado momento, um deles foi empurrado e caiu na água com o celular no bolso. O aparelho ficou danificado. No dia da briga, eles foram até uma loja de celulares para comprar outro. No estabelecimento, discordaram do valor e também do modelo, iniciando uma discussão. Imediatamente, entraram em vias de fato na Avenida Governador Celso Ramos. Na ação, além das lesões leves provocadas em ambos, o carro de um deles teve a porta dianteira esquerda danificada. Houve informações de disparo de arma de fogo, mas nenhum armamento foi encontrado com ambos. Agora, eles serão intimados para uma audiência. ек G ôm, é galera? Tep! 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 Teka!